Espeza E mande a felicidade em seu lugar Espeza porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Espeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Espeza vai falar Saudade vai também Tem felicidade em seu lugar O meu bem Espeza vai falar Saudade vai também E mande a felicidade em seu lugar A felicidade em seu lugar A felicidade em seu lugar Espeza porque você não vai embora E faz essa saudade me acompanhar Espeza porque você não vai embora Espeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Espeza porque você não vai embora Espeza porque você não vai embora Vem Vem, felicidade traz de volta Oh meu bem 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 Ah Um Ah